Era uma vez, há muito tempo, uma terra distante onde viviam quatro pequenos personagens que corriam por um labirinto à procura de queijos para se nutrirem e sentirem felizes. Dois eram ratos e chamavam-se Sniff e Scurry. E dois eram pessoas pequenas, seres tão pequenos quanto ratos, mas que pareciam e agiam como as pessoas de hoje em dia. Chamavam-se Ham e Howl. Devido ao seu tamanho.